Fala galera do canal aqui, fala aqui com a Lenksat Games trazendo mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou trazer esse jogo aqui que é chamado Coib aqui novamente né, esse jogo aqui né, já gravando um episódio aí né, o episódio aí né, os materiais aí né, tal Se você não viu, é só você ver aí, ver não, quer dizer, ver aí na descrição aí né, do vídeo aí, confia no playlist aí, cria uma playlist sobre dessa gameplay que eu tô fazendo Eu joguei com meu amigo ontem passado né, e falando sobre dele aqui também né, eu fiz uma votação aí né, um vídeo atrás aí né, só que eu não vou mostrar nesse vídeo né Porque eu fiz vários, tipo, conteúdos aqui que mais ou menos que tá precisando né, tal, fazendo meu canal né, tal Mas o que foi mais votado mesmo foi esse jogo mesmo Então vamos aqui continuar né galera, na verdade eu tô gravando aqui sozinho né, porque não tô na, não tô na, é, que é mesmo a cara da minha avó né, eu tô na minha casa, minha casa é bem longe né, tal E a cara da minha avó né, lá mesmo né, meus amigos ficam por lá né, tal né, infelizmente né Então vamos aqui, estabelecer desse game né, coibir né, novamente né, tal, esse aqui, jogando aqui no Android né, celular que tá muito né Então vamos aqui, a parte que está jogando aqui foi o Filho 2 né, que te criou aqui a sala né, tipo isso aqui Vamos aqui começar a jogar né, jogar sozinho né, mostra aqui que ele tá numa praia né, que ali na tal né, uma praia normal né, tal Toma machado, martelada né, né, tá falando também naquela parte né, do final daquele vídeo né, que ele fica também boiando aqui ó, tá vendo ó Ó, se você apertar aqui duas vezes lá aqui ó, entendeu galera, aí ele fica com, parecendo um balão dele, parecendo tipo balão né, porque ele suga tipo a, a dentro dele né, ele fica assim ó Se você bota aqui dentro a água que ele fica caindo ó, ele fica boiando né, tipo fica boiando né, tipo boiando mesmo né, tal Né, e também tá taca também né, que eu já mostrei aqui nos anos passado né, então vamos iniciar aqui a fase né, tal Né, se fazer bem simplesinha né, tal Aí tem que se expulca aqui mordido né galera Que se expulca aqui é muito chato né Ah, passar logo direto Ah, que pode, ah, tem um negócio pra ajudar aqui, deixa eu ver aqui galera Ah, tem um negócio ali né Ah, a forma disso também galera, aqui se você pegar, dois, seu amigo pegar, ou se você pegar né, você pode beijar seu amigo pra poder curar né Sei lá, ou você pega alguma coisa de alimento né, tal, de cura Aí você pode limitar, ou, pode limitar o que, pode curar né, seu, seu amigo né, da mãe desse bicho aqui velho Ah, ainda matei o bicho, que burrice velho Ah, ainda matei o bicho, que burrice velho Ah, ainda tem esses bichos aqui né Ah, esse bicho se mata Ah, esses bichos aqui você não pode sugar Se você sugar aqui é tipo um Vinha parecendo um foguete minado ó Tá vendo galera E ficar seguindo você parecendo louco mano Se você trocar nele galera, ele explode né Se você trocar nele, explode Hum, uma mina né, sei lá Ah, tem bicho daqui da espada né Vou sugar aqui né Que... Ah, também tem o bicho daquela roda né galera Dessa fase mano, eu acho que é isso né Deixa eu ver aqui Ah, se você apertar aqui o A e o B né Ele faz, ele faz mortal nele Deixa aquele mortal giratório né Ah, tem aqui ó Ah mano, mostra aquele poder da bomba Ah merdas Ah, tô me dando aqui mano Hum, perdi o poder, legal Então eu pego de volta Ah, ainda pula esse gramado ó Aqui mata o filho da manga Ah, ainda matei o bicho da espada, parabéns Joga aqui Ah, pegar aqui de volta né Agora é só sair aqui galera Vou dar espada nesse bicho aqui Ah, também tem o guarda-chuva também que você fica planando né galera Que na hora mano Aí você pode planar e você pode até... Pode até matar o que tá embaixo de você né Tipo o Mario né Você aperta pra baixo né Ele faz aqui ó Você pula e despertar e ir pra baixo né Ah, tem o tornado aqui também ó Peguei aqui ó Você aperta a a b aqui ó galera Esse negócio aqui né tal né Aí ele faz isso aqui ó Ou você aperta aqui o a b né Se você não tiver tipo esse negócio aqui né Que ele tá né Porque eu configurei tudo né Se você apertar aqui a e b aqui ó Né E se ficar apertando o b ele vai ficar voando né Se você apertar a a primeiro e apertar b toda hora aqui ó Vai ficar voando né É retornado né Vou sair se tá acendo todo mundo aqui mano Ah tem essa parte aqui Acho que não sei Aí passei aqui essa segunda aqui ó Ah mano se eu for até 5 Né se... Se meu amigo estiver assistindo aí né e tal né Né Deixa seu like aí né e tal Né valeu pra assistir meu vídeo aí né galera Vocês aí né e tal né Forte abraço pra vocês mano Então vamos aqui Ah também tem um bônus aqui ó O bônus da... Da corrida mano Vamos aqui né Ah esse bônus da corrida é fácil Só você ficar segurando a área galera Tá né Como eu mostrei antes né Se você segurar a área Quando chegar alguma coisa perto né Acho que eu não mostrei não Né eu acho que não mostrei É... Antes do passado não sei lá Se você... Se ver alguma coisa galera Você solta Vou tipo que ele vai dar rasteira assim ó Entendeu galera Pra que você não... Pra não atrasir você né Pra não acabar perdendo aqui mano Isso... Isso... Isso foi me tava na minha frente né Tá... Deixa você passar no final Ah mano Perdi galera No último lugar mano Que merda velho É o ganho de uma vida né galera Você ganha esse terceiro lugar e a... E a ganha uma vidinha né É... 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 Feitamos bônus né galera Então... Vamos aqui mesmo Pouco de BHP aqui né Deixa eu ver aqui Vou passar aqui galera Essa parte daqui Agora eu vou dar um... Drogozinho aqui né Agora eu pego aqui a motoka né galera o que é chefe da roda do coelho a pegue pegado Eu fui pegar a dona essa chama minha, né? Que ele fica o tempo todo aqui soltando fogo, né? Eita merda, você ia dar um dano. Se eu tomar um dano aqui, eu morro. Ah, o chefão da roda. É, mini chefão da roda, quer dizer, né? O chefão da roda é tipo aquele... Quando você transforma a roda, galera, é tipo que sai atoplando todo mundo. Parecendo Sonic, né? Tipo isso aí, né? Vamos cuidar daqui, cara. Pra tomar dano, né? Aí, boa. Vou pegar o poder dele, né? Só apertar aqui, B, pra baixo. Pronto. Aí, peguei o poder da roda. Ó, que da hora, mano. Pra esse negócio do Sonic, né? Você pode controlar ainda, ó. Que da hora. É, você não põe nem pular, né? Ó, vou ficar deixando tudo aqui, ó. Aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Pra você matar todo mundo, ó. Ó, não tô nem controlando, ó, galera. Se você deixar aqui, já foi. Já matou os bichos todinho aqui, ó. É o Sonic da roda. Nova moda. Sonic da roda. Se eu que já vi, tô Soniczinho, já. Ah, tem uma passãozinha que eu sei que é. Comedinho, né? Ah, peguei a vida e o... O negócio, né? Tinha... É... A vida do negócio aqui. Ah, segurar. Pô, mano. É pra ter segurado ar, véi. Merda. Ai, merda. Vamos lá, né? Vamos pra próxima fase aqui, né? Ah, vou pôr logo pro bônus. Bônus, né? Que ele não é bônus, não. É bônus, né? Ah, aquele bônus da... Da raquete, né? Que eu já mostrei no vídeo passado. Só... Só você apertar a A, né, galera? É que ele... Ele bate na bomba, batendo pra... Ir pros outros. Não pode deixar me bater em você, galera. Eu tô perdendo no... No vídeo passado esse jogo. Boa. Já rebati aqui. Pode deixar me bater em você, mano. Nossa, um já... Um já foi. Vamos lá. Eita, mano. Quase, mano. A bomba vai muito rápido, véi. Cê é louco, mano. Não! Pô, mano. A bomba vai muito rápido, véi. É, pra menos eu ganho uma vidinha, né, galera? Tá, né? É, vamos aqui. Vamos pra terceira fasezinha, né? Tá, mano. A fazinha do... Ah, merda. Não quero perder... Poder do Sonic, não, véi. Não quero perder o Sonic. Não! Não, eu vou cair aqui. Sou besta. Vou entrar aqui. Vou apertar aqui. Vou dar uma... Rodadinha aqui. Não é rodadinha não, né? Ah, tem o poder da... Mano, tem o poder do... O que mesmo, galera? Do... Do disco voador, mano. Do alienígena, né? Que é chamar o feor, mano. Só pode pegar só uma vida. Só nessa fase aqui, ó. Pega, pega, pega. Sim, pega, pega. Pega, pega. Isso, boa, mano. Esse poder aqui, mano. É muito foda, galera. Ó, fica vendo só. Se você segurar aqui B, galera, ó. Ó, você vai ver, mano. Ó, quando você solta, galera. Mano, joga um tipo um negócio que... Parece um tipo aquele negócio de energia, né, galera? Tal, né? Se você apertar aqui o B, né? Que você quer lá o... O, B, o, a, né? Já tem esses negócios, né? Que uma labaretazinha, né? Tipo assim, igual aquele aqui de bicho, né? Que solta aqui, negócio. Mano, ainda bem que eu peguei, né? Se eu vacilasse ali, mano. Não ia ter pegado, né? Mano, tinha que passar aqui, né? Ainda bem que eu peguei, né? Passar aqui. Ah, desses bichos aqui. Que da mãe. Vou deitar, né? Vou segurar aqui. Mano, atravessar o bloco ainda, mano. Que da hora, né? Se eu for duro, né? E pior que você não pode usar o poder quando... Quando você passa de fase, né? Infelizmente, né? Porque o poder é bom, né, galera? Né? Tipo isso, né? Eu acho, né? É poder... Acho que o poder é de escovador, né? Você fica usando o tempo todo, né? Não é hora a mais, né? Só os poderes usados que você pode usar, né? Tipo, da espada, né? Aí se eu ficar até no aula, galera, ó. Se não cair, né? Porque é de escovador, né? Do fiel, né? Daquele alienígena, né? Vou dar uma... Tem que dar uma laberetazada aqui, né? Uma laberetazada, né? Vou, né? Isso é bom. Mano, eu estou estudando o bloco aqui, velho. Ah, esqueci que ele voa. Pronto, eu vou subir aqui. Ah, passagem é secreto. Tem uma laberetizada aqui. Ah, aquele é a parte do negócio. É, que parte aqui é a tela, ó. Não, aqui eu vou morrer, né, galera? Vou ter que sair daqui, né? Ó, tem esse bicho aqui chato, ó. Vai, vai, vai. Ah, esqueci. Tem que apertar uma versão, né? Vai, vai, vai. Não, aqui eu vou não caí de ver não. É que sou burro, né? Ah, mano, é que é meu chefão, né? Eu gostaria de me encher fora, né? É um soldado daquele... bem tá eu vou até jogar até leis esses bichos aqui ó já foi da mãe jogando esses negócios chato aí aí pronto uma lavarejada ah esse bicho aqui só na taca que tá pra negociar facilmente agora nesses dois aqui ah deixa eu matar esse bicho aqui que ele fica jogando esse negócio apareceu agora faz uma coisa chegou aqui vai pegar ninguém vamos dar um bom 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 não parece saber que apareceu bicho aqui não 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 isso boa e toma calma esse daqui jogou machado do beirão mas se joga demais porra não eita eita esse bicho aqui só fica mal dano não sei só faltar um só foi sempre que já foi já afetou todos eles e passamos né muito fácil bota esses peixes aqui né filho da mãe né se eu tomar um dano aqui galera eu vou acabar morrendo é fácil só ficar aqui deixa eles vindo aí eu vou acabar morrendo né que legal mano não quero que você joga laser velho eu quero que você mata esses peixes isso boa mate 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 esse peixe aqui mano boa vou pegar esse coletivo aqui né agora é só passar aqui a passagem de fase segura poxa mano acho que quando começar tem que segurar logo ali acho que é isso né galera aqui terceira parte eu vou falar pra cima né vamos lá logo lá em cima né acho aqui ah tem um negócio pra ajudar a mim né aí galera como vocês percebeu que eu não tô usando aquele poder né galera você pode usar só numa fase só né galera tipo assim né ah tem que é do laser tem do fogo pegar mais do laser né que é melhor né quando ele bate naquele negócio aqui é tipo a ladeirada né ele é reflete né rebate né quer dizer richodeia né não sei o que chama esse nome mano richodeia né tipo que bate e bate o negócio e vai e volta né tipo assim bate assim e vai pra cima tipo assim ó vai assim e depois vai assim né galera vou mostrar aqui galera esse bicho que chato mano toma aqui dano toma aqui dano que legal ah essa faixa né essa faixa é gravadora né lá embaixo né ah aqui eu já joguei um pouquinho já né até zerei esse jogo né tal pra verdade né joguei eu já jerei esse jogo aqui do celular mesmo né até esses bicho aqui é chamado dano né agora é uma coisa que eu vou entrar aqui ah xime chefão velho é aquele chefão do elogio eu acho né galera deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui é o chefão do elogio é muito fácil de ficar dando leisado aqui ó leisado né sei lá mano pô já tá ficando ele já facilmente eu pego o poder dele mas não vou destruir ele o poder daquele bicho do elogio né é tipo aquele negócio de é tipo aquele negócio de goda nuclear né que joga tipo aquele batidão que tipo assim ele faz aquela zoada e mata todos os bichos né tipo isso aí né galera você pode usar três vezes só que não não dá tipo muito dela assim com os bichos os inimigos que é um pouco forte né ai tem essa parte aqui que é a parte do laser né galera deixa eu ver essa ladeira daqui esse ladeirazinho aqui galera ele bate aqui ele faz isso né galera aí ó ele faz isso né que a gente chodeia né vai pegar esse negócio aqui acredito ah se foda tava com eu não quero não não bateu nem negócio aí não bateu nem negócio aí ah desse canho fui da m ah merda não 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 leizinho não leizinho ah perdi mano ah fácil só sei pular ah mas já peguei logo vai vai Poxa, velho, que merda, velho, ah, deixa pra lá, galera, vamos odiar pra logo, né, ah, aqui, ó, eu vou filmar também, agora eu estou pra cá, né, ah, vou pegar o poder do Inicio Laser com o seu bicho também, agora é só pular aqui, né, calma, mas cuidado, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ligar, ah, tem um negócio ali, é desse bicho, meu, é, eu tenho que passar porque eu vou tomar dano, né, se tomar dano, eu quero, acabou perder o poder, né, quase, mano, é uma cargada dos ervas, cargada dos ervas, ah, passamos de paga, eu vou segurar aqui o A, ah, mano, como assim segurei a A, ah, velho, não valeu não, aí, o pé segura, aí, tentou seguir o A, galera, oxi, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, tem mais fases, né, galera, é, acho que essa aqui vai ser a última, né, que legal, né, pronto, que legal, né, pronto, que legal, agora vamos aqui, né, pegou a guarda-chuva, né, pra ficar planando, hein, fiquei planando, né, olha, esse guarda-chuva perseguidor, né, ai, 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 tô mandando, e, quase, ah, tem um negócio, tá, pra ficar planando aí, vamos lá, ah, a partir da roda, se você pegar dois, é, acho que é três ou, é, dois com poder, né, galera, sei que lá você acaba ganhando bônus, tipo só que negóciozinho que você escolhe, né, ah, meu Deus, não, vou usar o poder da roda mesmo, que, né, bom, já tá o lado, né, vamos lá, você mata todo mundo aqui, ó, nossa, passei da parte da, nossa, cuidado aqui, né, daí, esses minados aí, né, pronto, pronto, isso que é muito fácil, agora vamos aqui, pô, tomei dano aqui, que legal, mano, que legal, ah, pode quebrar esses negócios, eu não sabia, ó, ai, meu Deus, eu quase morri aqui, velho, olha, tem uma escondida ali, não posso pra entrar pra lá, mano, se eu for fazer, se eu for fazer isso aqui, mano, eu vou acabar caindo, ah, foi, olha, eu vou acabar morrendo, é, não, é, não vai dar isso, não vai dar não, não, deixa eu ver que tem ruim, não, velho, não, velho, não, velho, não, velho, mano, velho, de Céus, peguei o poder da roda, que legal né, pronto, vou ficar planando aqui, planando, vai, poder sim, o bicho se foi, desapareceu, sumiu, ah, os poderes aqui é bom, galera, esse aí, esse bicho aqui, ó, tipo aquele, né, aquele negócio, né, chama o e-jump, né, pra ser claro, ó, isso aqui, ó, tipo, tipo aquele voo assim, pra cima, né, ai, meu deus, tomei dano aqui, que merda, que bicho chato, véi, sai sai o negócio de curar que legal né mas eu vou passar para cima passando de fácil isso não é sério galera a chefão vamos para aquela parte do chãozinho é um chefão para finalizar muito chato o chefe eu sei que pode ser fácil se eu eu sei que chato a velha ai meu deus ia tomar dono o poder do carro eu usei mas é bom eu tomei dano ali se eu ficar fazendo isso eu vou acabar tomando dano o bicho é invisível acho que o bicho é o bowser né você a sério guarda chove aí atrás de mim que legal o velho como que eu vou lá em cima mas eu peguei que o bicho desenhado nossa mano que chato pra caramba não sai ea tomada na liga não véi quase para isso véia matar esse bicho velho então pegar uma coisa para me ajudar na igreja até que a parte da arena nem mais pegar que o nossa manhã mata aquele bicho velho tá com um pouquinho de vida velho quase eu pego um logo tentado de novo ah que merda velho mano sempre bom ele vira né Aí matei, boa galera, boa, mano Eu meio que a nossa chave me ajudou, ó, as tocinhas deles Vai, vou descer no... Desenho o rebolaço, vai É, essa parte aqui eu não vou mais continuar, né, galera Se vocês gostaram do vídeo aí, né, tal Vamos deixar o seu like, né Se inscreva no canal, ative as suas notificações Para não perder nenhum vídeo novo, né E falou até o próximo vídeo, fui, galera Até essa musiquinha, olha essa musiquinha, mano É muito nostálgico nesse jogo É, falou, até o próximo vídeo E fui, galera